Fala rapaziada, vim trazendo a vocês aqui mais um vídeo, essa partida aqui foi em dominação A intenção era cada um pegar um Ken, tava eu e mais 5 amigos, só que só eu e mais dois conseguimos pegar Espero que vocês gostem, não esquece de deixar aquele like se você não for inscrito, se inscreve no canal E é isso aí rapaziada, tamo junto, valeu, até a próxima, fui! Esse aí é o tomando a energia do trem bala, porra, pegou a visão? Pegou não? Vai tomando o bicho É o ruto, mané Bota a cara, cuzão Eu sou eu, sou eu, sou eu, me se pus e tô aqui de novo Vim fazer uma homenagem pra tropa do rodo Pro meus irmãozinho que hoje tá no céu E na favela do rodo fez o seu papel O que fala do Jeremias, um pai nota zen Que saudade do Tchutchuk e do Manutinem Eu choro em lembrar, oi dos nossos irmãos Que saudade do bagunça e do baratão Outro amigo bom, que a tropa não se esquece Que saudade que nós sente do chefonceli A favela hoje chora, o clima não é legal Saudade do biscoitão e do cara de mal Quando eu lembro dos meus irmãos chegada arrepi Saudade do dar mulher me calma no tio Botava pra fudir na direção dos cana Saudade do nego pet e do nego drama Eu tô cheio de ódio, vai tomar no cu Saudade do Renatinho e do Babalu Terror do Cesarão, porra que Deus não tenha Nunca vai ser esquecido o Chiquinho sem perna Os meu irmão quebrava tudo já caiu de bloco O meu irmão quebrava tudo já caiu de bloco Saudade do Doscado e do Manucidof Eu choro toda vez que eu começo a lembrar Aquela covardia com o Igui e com o Zaza Muitas saudades dos meus irmãozinhos Saudade do Manu, o Marretão e o Lourinho Foi numa operação, numa manhã infeliz Perdemos da VK e o menor do Lis Com esses eu parava no baile e era só latão É os menininho do show, bateu, caiu, paraí Bom botava os alemão, tá a volta de ré Que saudade do Diozinho e do Picolé O menor quebrava tudo e eu falo sem gracinha Nosso eterno faixa preta, meu paisão rosquinha Nosso eterno bode, tô sem sacanagem Que saudade do pescoço e do negão sagate Tare em sementia, nunca vai ser esquecido Saudade do Manu Branco e do Manu Marlinho Vai tomar no cu, eu não tô maluco Que saudade que nós sente do Betinho maluco Essa foi uma homenagem pros amigos mil Que hoje, hoje estão descansando com Deus Nunca vão ser esquecidos, valeu guerriliros Que morreu metendo bala pelo comando vermelho Que morreu metendo bala pelo comando vermelho E vê se você tá vendo aquele mano que tava contigo no ano passado É triste, mano Olhar pro lado e não ver teu mano Olha pro lado aí, dá um abraço pro teu parceiro que tá do teu lado Dá um abraço pro teu parceiro que tá do teu lado Fala aqui assim pra ele Tu tá proibido de morrer, poxa Olha bem pra ele e fala Tu tá proibido de morrer, caraca Olha pra ele de novo e fala Muitos anos de vida, pô E bota o dedo pro alto Bota o dedo pro alto Bota o dedo pro alto E bota, e bota, e bota Só eu, só o MC puso e tô aqui de novo Vim fazer uma homenagem pra tropa do Roto Pros meus irmãozinhos que hoje tá no céu Que na favela do Roto fez o seu papel O que fala do Jeremias, um pai nota sem Que saudade do Tchutchuk e do Manutinem Eu choro em lembrar, foi dos nossos irmãos Que saudade do Bagunça e do Baratão Outro amigo bom, que a tropa não se esquece Que saudade que nós sente do Chef Concelle A favela hoje chora, o clima não é legal Saudade do Biscoitão e do Cara de Mal Quando eu lembro dos meus irmãos chegada a arrepi Saudade do Dar Mulher me calman no tio Botava pra fudir na direção dos cana Saudade do Nego Pet e do Nego Drama Eu tô cheio de ódio, vai tomar no cu Saudade do Renatinho e do Babalu Terror do Cesarão, porra que Deus o tenha Nunca vai ser esquecido o Chiquinho sem perna Os menor quebrava tudo de Acaí de Glock Os menor quebrava tudo de Acaí de Glock Que saudade do Doscado e do Manu Sidoff Eu choro toda vez que eu começo a lembrar Aquela covardia com o Iggy e com o Zaza Muitas saudades dos meus irmãozinhos Saudade do Manu, o Marretão e o Lourinho Foi numa operação, numa manhã infeliz Perdemos da VK e o menor do Lis Com esses eu parava no baile e era só latão É os menininho do Chubatiu, caiu para E bombotava os alemão pra voltar de ré Que saudade do Diozinho e do Picolé O menor quebrava tudo e eu falo sem gracinha Nosso eterno faixa preta, meu paisão rosquinha Nosso eterno bode, tô sem sacanagem Que saudade do pescoço e do negão sagate Talice mentia, nunca vai ser esquecido Saudade do Manu Branco e do Manu Marlinho Vai tomar no cu, eu não tô maluco Que saudade que nós sente do Betim maluco Essa foi uma homenagem pros amigos mil Que hoje, hoje, estão descansando com Deus Nunca vão ser esquecidos, valeu guerriliros Que morreu metendo bala pelo comando vermelho Que morreu metendo bala pelo comando vermelho